Boa tarde, pessoal! Nessa semana, a Gazeta de Cosmópolis vai estar sorteando 20 listas telefônicas acompanhadas de 20 assinaturas do jornal impresso da Gazeta de Cosmópolis por dois meses. Para concorrer é super fácil, é aquela regrinha super básica, só marcar três amigos aqui nos comentários e você já está concorrendo. Participe!